Primeiro, eu queria agradecer ao pessoal do LACNIC, o LACSEC novamente me convidar aqui, e a minha esposa, eu tenho certeza, também agradece. Uma vez por ano, ao menos, ela insiste em se livrar de mim e me mandar para cá para fazer essa apresentação. Ela, inclusive, está fazendo os CFPs hoje em dia, ela faz a submissão dos papers já para eliminar o problema. A dúvida é se eu venho ou não. O relatório. Quem aqui não conhece a Arbor, não escutou falar da Arbor? A Arbor é uma empresa que está há 16 anos no mercado de G2, e ela, todos os anos, nos últimos 12 anos, ela faz um relatório que é basicamente informação, não é um relatório de soluções para problemas, é um relatório de qual o estado atual da internet em relação à parte de G2. a Arbor, não é um relatório atual, não é um relatório atual, não é um relatório que é um relatório atual, não é um relatório atual, não é um relatório de 102 páginas, eu tenho estatísticas da América Latina, e o relatório completo, que cobre o mundo inteiro, ele está disponível no site da Arbor, www.arbor.net. Ele vai a mais detalhes, são um relatório de 102 páginas, eu estou sendo sucinto aqui em termos de estatísticas de números. Ao longo do tempo, quando a gente tem feito esse relatório, a gente faz uma pesquisa em cerca de 400 provedores de serviço que respondem às perguntas, empresas também, o EGE que a são enterprise, governo e educação, mercado de educação, e ao longo do tempo a gente tem vendo a evolução do crescimento. Crescimento em três aspectos, seja em termos de volume, seja em termos de complexidade, a gente vai ver daqui a pouco, e em termos de frequência. A quantidade de ataques de DDoS está aumentando, certo? No último ano a gente tinha tido um pico de ataque de cerca de 500 giga, nesse ano em específico, teve em 2016, isso aí cobre até outubro de 2016 na realidade, pessoas que responderam o nosso reporte, o nosso questionário, deram um valor máximo de 800 giga e alguns outros na faixa de 600, 500 giga. Pessoalmente, no Brasil, a gente testemunhou durante os jogos de 2016, ataques de mais de 500 giga, chegou a um pico de 540 giga. Esses ataques, e eu vou explicar isso porque depois quando vocês forem ver a apresentação, ele não está presente nas estatísticas que a gente mostra, esses ataques não foram coletados pelo nosso sistema Atlas, por uma questão fora do nosso controle, não estava sendo compartilhada a informação dos provedores específicos que faziam isso. E uma coisa que a gente vai ver também quando a gente estiver vendo frequência, é que o volume de ataques de 100 giga e 200 giga cresceu muito também ao longo do tempo. Uma observação, se vocês quiserem olhar aqui, em 2011, teve uma queda de volume máximo dos ataques, o mercado de DDoS, o mundo de DDoS é uma corrida armamentista, como tudo de segurança. Em 2011, foi o ano em que eles começaram a usar mais ataques de camada de aplicação. É o ano em que eles começaram a fazer mais ataques de DNS, por exemplo, não de amplificação, ataques de DNS propriamente dito. Certo? Conforme os clientes, conforme os SPs, conforme as empresas começaram a se adequar a isso, eles voltaram a usar os ataques volumétricos como uma maneira de você atingir o objetivo. Em termos de... Aquilo ali é o EASER, que a gente chama, é o Worldwide Infrastructure Security Report, que a gente publica todo ano. Parte disso é parte de são entrevistadas as pessoas, e parte é estatística coletada no nosso sistema Atlas. O Atlas monitora cerca de 35% do tráfego da internet. Todo provedor que tem SP, ele tem a opção de compartilhar a informação dele. E a gente coleta isso, faz uma limpeza dos dados. Se o provedor estiver mandando dado ruim durante algum período, a gente elimina. E a gente concentra isso, condensa isso no EASER todo ano. O ataque pico que a gente monitorou no Atlas no ano passado foi 570 giga, que já é mais do que 50% do ano anterior. Esses ataques de 579 giga não foram observados no Brasil. O que foi observado no Brasil foi o ataque durante os Jogos de 2016, e anterior a ele tivemos ataques também de cerca de 400, 300 giga em março. Outra coisa que aumentou foi a quantidade de ataques, aumentou mais do que o dobro, a quantidade de ataques acima de 100 giga, e mais do que quadruplicou os ataques acima de 200 giga. A gente vai ver um pouquinho adiante por que essa mudança de escala. A gente falando em ataques volumétricos, a gente está falando em canhão. O cara está usando um canhão para atacar o seu sistema, certo? Ele está entupindo o seu sistema. A motivação disso é muito clara quando a gente for ver adiante, quando a gente for ver a parte de IoT, de dispositivos IoT. E a outra coisa que cresceu também, no mundo inteiro, foi a média de ataque, que chegou a cerca de 1 giga no ano de 2016. Por que esse crescimento de ataques volumétricos? Porque o aumento do tamanho dos ataques volumétricos e da frequência deles. Simplificação. A minha mulher lá comprou um sistema de alimentar o cachorro via internet e com uma câmera. Ano que vem, inclusive, a gente vai estar fazendo isso para o meu filho que está indo para o college. A gente vai botar noodles diretamente alimentado para ele com uma câmera. É um IoT. É um sistema que se conecta na internet, tem o IP e tem um software que foi feito para ser usado de maneira muito simples. A simplicidade é importante para esses dispositivos IoT. Ninguém quer estudar como é que você configura DHCP, alguma coisa, para botar a sua Smart TV para funcionar. Esse tipo de tecnologia, esse tipo de sistema IoT, muitas vezes, ele não tem quase atualização de software. Os ataques que eu mencionei de março, no Brasil, a botnet que foi usada, era uma botnet que usava o código base do Lizard Stresser, que não sei se vocês lembram, era a botnet que foi usada no PlayStation Network, para atacar o PlayStation Network, que usava o quê? CPEs, routers, com Linux imbebbed, com Busebox, etc., e câmeras. Essas câmeras, a maior parte delas eram câmeras chinesas, OIM, provavelmente do mesmo fornecedor. E a gente conseguiu identificar, na época, inclusive o pesquisador do Brasil, conseguiu identificar, em março de 2016, tinham mais de 500 mil hosts, ele fez um Zscan, o scan da internet, com a porta até o net aberta para a internet, a simplificação da configuração dele deixava serviços habilitados, etc., deixava serviços básicos configurados, e com as senhas hardcoded, uma lista de oito senhas, se eu não me engano. Ao contrário da Mirai, que a gente vai ver adiante, eu lembro, se eu não me engano, a lista de senhas dela era cerca de 60 senhas, mas todas as hardcoded também. Essas botnets IoT, essa botnet IoT, ela foi usada em ataques contra o Brasil, de 500 gigas. Quem aqui soube que houve quedas no Brasil durante os jogos de 2016? Não houve quedas, todos os ataques foram limpos. Não foi, obviamente, sem o componente de sorte, porque isso aí é um jogo entre humanos, mas as guerras do Brasil estavam muito bem preparadas para esses ataques. As botnets, inclusive, uma característica curiosa dos ataques, não usaram praticamente tráfego expurfiado, e a gente vai ver adiante quando a gente for ver amplificação. Isso aí quer dizer que, na realidade, é um problema adicional que a gente tem. E a outra coisa é que as guerras do Brasil se coordenaram, o trabalho entre elas e as empresas sobre ataques foi muito bem coordenado. Os ataques contra o Krebs, que todo mundo ficou sabendo, um cara que é bastante famoso no mercado de segurança, e o DIN que apagou grande parte da internet no mundo, grandes provedores que usavam, grandes empresas da internet que usavam serviços do DIN, caíram com esses ataques. Se popularizou esse termo de IoT também por causa da botnet Mirai. A botnet Mirai, inclusive, para quem não sabe, a gente teve a curiosidade de falar por causa de um engenheiro do Brasil, que é viciado em anime, é um personagem de um anime. É o nome de um personagem de um anime. Essa botnet, a gente chegou a estar infiltrado nela, e ter componentes dela, etc. E ela estava, durante o pico dela, ela estava tentando infectar hostes novos a um ritmo de um atempt por minuto em alguns lugares do mundo, em alguns lugares que a nossa RonyNet estava trabalhando. A Mirai continua ativa, assim como a Lisa Stresser estava ativa desde o Playstation Network, que não deixou de estar ativa. E uma das coisas importantes é o código da Mirai, é um dos códigos que estão aí fora. O Lisa Stresser você também consegue o código. Então, se divulgou muito mais esse tipo de botnet IoT hoje em dia, por quê? Porque o código é disponível, todo mundo tem acesso a ele. Uma das coisas que também colaborou, as botnets de IoT colaboraram, é o continuado uso de ataques de amplificação. Eu não sei se alguém aqui não sabe o que é ataque de amplificação, de reflexão amplificado, como você queira chamar, né? Mas tem um exemplo simples. Imagine que eu deixei o telefone lá na minha mesa e o meu companheiro de trabalho manda um texto fingindo que sou eu para a minha mulher dizendo, vou sair à noite para uma cerveja com os meus amigos. Quantas mensagens de texto você acha que ela vai me mandar na próxima hora? Umas duzentas, né? Provavelmente. Então, ele conseguiu duas coisas, em primeiro lugar. Conseguiu que eu vá dormir com o cachorro, né? Que é um problema, mas ele conseguiu fazer um denial of service, ele tornou inútil o meu telefone. Amplificação é a mesma coisa. Amplificação é o quê? É você fingir que é um outro IP, usar um resolver aberto, tem sites que tem a lista de resolver que estão abertos, nunca se vai resolver isso a longo prazo, né? Mas continua sendo usado. O mais usado esse ano voltou a ser de DNS. Durante algum tempo, o NTP estava sendo mais usado. Um certo ano, o SSDP, que é o protocolo UPNP, Universal Pool Gameplay, teve um pico grande. E os ataques de DNS e NTP, eles continuam ao longo do tempo, sendo usados para chegar a picos grandes, de cerca de 400 gigas em DNS e NTP. não somente em termos de volume total do ataque, o pico do ataque de DNS que a gente teve foi de 400 gigas, o de NTP também foi de 400 e poucos gigas, mas também em média de ataques. A média de um ataque de DNS hoje em dia é de 3 gigas. Essa média de ataques de 3 gigas, em alguns países, por exemplo, do Caribe, é possível que seja sob todo o link da ilha, né? A troca desses protocolos, esse ano a gente está monitorando, está havendo um crescimento de novo de protocolo SSDP, inclusive fora das portas de SSDP normais, que é a porta 1900. A troca disso aí é cíclica. Conforme as pessoas começam a limpar servidores DNS abertos, resolvers abertos, ou começam a limpar máquinas que estão com um exploit qualquer, os hackers mudam o alvo do ataque. Uma coisa curiosa também é, a gente está falando de simplificação, né? Todos esses ataques aqui, eles não só afetam os provedores de serviço, mas afetam muitas vezes também as fontes dos ataques. Ataques de DNS foram responsáveis por quedas de servidores de DNS onde os bots estavam sendo usados. Por quê? Eles mandavam, por exemplo, uma query para um resolver dentro do provedor e o próprio resolver do provedor caía. Ele não era o destino do ataque, ele estava sendo usado para mandar a query, certo? E o resolver do provedor caía, não o resolver do alvo final. Certo? Em termos de complexidade, a gente falou do fator volume, tamanho de ataque, são os ataques volumétricos. Ao longo dos últimos cinco anos, eles costumam ser responsáveis por cerca de 70%. Um a cada três ataques, mais ou menos, é ataque de nível de aplicação, não é um ataque volumétrico, não é um ataque de banda total, certo? Continua a tendência, no mercado de enterprise, no mercado de empresas, de governo, de educação, é um pouco menor a presença do ataque volumétrico como fator, porém, continua presente nos dois, no mercado SP e no mercado enterprise, esse mix. Por que que isso é importante? Porque a maior parte dos ataques hoje em dia não é um vetor único. Se vocês procurarem na internet, vocês vão procurar, por exemplo, no ano 2013, teve um ataque chamado Operação Ababil. A Operação Ababil foi um ataque contra o sistema financeiro americano. No início, nos primeiros meses, eles chegaram a usar três vetores diferentes, que eram vetores de GetFloat, de SimFloat, UDPFloat, e eles chegaram a acrescentar outros vetores, todos esses simultâneos. Aqui na América Latina, nós vimos recentemente, inclusive, no Brasil, os ataques chegaram a mudar de ataques de Float de Sim, Float de UDP, etc., para Float de GRE, que é algo que a gente não tinha visto antes. Por que isso é importante? Quando a gente está falando aqui desses protocolos, ataque de camada de aplicação por DNS e HTTP, isso aqui é um ataque ao destino final. É um ataque ao seu servidor DNS, é um ataque ao seu servidor HTTP, é um ataque ao seu servidor HTTPS. Quando a gente está falando de GRE, eles estão tentando bypassar serviços de DDoS. Especificamente, o código da Botnet que foi usada no ataque das Olimpíadas, eles tinham um código para encapsular o tráfego de ataque em GRE, para tentar bypassar os serviços de DDoS. Em termos de serviços, alvo, hoje em dia, continua sendo muito comum eles atacarem o DNS, que é geralmente o ponto fraco. O Ricardo até vai agradecer depois a ajuda para a próxima apresentação. O DNS, ele alterna com o NTP, como eu falei, em termos de ataque. tem havido um crescimento nos ataques contra HTTPS. No passado, os ataques contra HTTPS que a gente via eram ataques contra o protocolo. Era muito comum você ter ataque de renegociação de chave em SSL. Por quê? Você ataca recursos computacionais da parte de criptografia. A gente está vendo um crescimento em ataques que não são contra o protocolo SSL, contra o TLS. são ataques contra o servidor atrás. Por exemplo, o mesmo ataque que a gente tinha, por exemplo, contra o governo, teve ataques contra a presidência, se eu não me engano, que eram baixar a foto da presidente várias vezes por segundo. Ataque de GET, GET-FLOWD, que a gente chama. Hoje em dia, está sendo feito sobre HTTPS. Esse tipo de ataque não é um ataque específico de criptografia, nada disso. Simplesmente, ele é um ataque, normalmente, um GET-FLOWD que era feito sobre HTTPS e mudou sobre HTTPS. A complexidade que isso cria é que geralmente você não decriptografa HTTPS, você não decriptografa nada se você não estiver na extremidade. É muito difícil se você tiver, por exemplo, o que a gente chama de PFS, Perfora de Ford Secrets, você decriptografar no meio do caminho. Você não quer, exatamente, o propósito de PFS é esse, você não tem um main de middle para você pegar, decriptografar o tráfego. Existem modificações que estão sendo feitas para permitir esse tipo de coisa. De qualquer maneira, esses ataques de HTTPS, a maior parte das vezes que a gente vê, eles podem ser mitigados de outra forma, mas é uma tendência que a gente tem visto, crescimento de ataques de HTTPS para a aplicação. Muito mais nas empresas, nos enterprises, não nos SPs. Nos SPs é muito mais comum ainda o ataque volumétrico, claro. Em termos de frequência, esses dados aqui são do relatório global. Hoje em dia, o Atlas está coletando cerca de 135 mil ataques por semana para o nosso sistema. Na América Latina, no ano passado, em 2016, a América Latina somente, a gente tem reportado uns 440 mil ataques. Então, o número de ataques está crescendo. Isso, inclusive, altera um pouquinho a estatística que a gente vai ver um pouco à frente em termos de média de ataques. Mais da metade dos provedores já está vendo mais de 50 ataques por mês. Um em cada cinco provedores de data center está vendo mais de 50 ataques por mês também. Os enterprises estão vendo mais ataques do que 10 ao mês, quase o dobro do ano anterior, hoje de 2015, o relatório de 2015. Uma coisa que vale aqui também falar é, toda vez que a gente está falando de frequência de ataque, os ataques da Operação Ababil, um dos problemas dele foi exaustão das equipes de segurança. Foram ataques contra o sistema financeiro americano e haviam provedores que tinham cinco ataques simultâneos indo contra bancos diferentes. Até os wallrooms, as pessoas que tinham que rodar no wallrooms estavam ficando cansadas por isso. Quando você está aumentando a frequência, o que o atacante está fazendo isso e não intencionalmente. O atacante está começando a queimar um recurso caro, que é o ser humano. O segurança é ator contra ator, é um ator bandido contra ator mocinho. Eles estão aumentando essa frequência de ataques, não intencionalmente para queimar, fazer burnout, mas eles estão diminuindo também a liberdade, o tempo livre das pessoas. em termos de motivação, esse ano no Wizard eles reportaram de novo que online gaming voltou a ser o líder durante muito tempo era o hacktivismo. Na época que o Anonymous começou, hacktivismo, vamos protestar a operação a operação Ababil foi uma, então vamos protestar contra o Trump, alguma coisa assim. Voltou o online gaming como isso, só que o ativismo continua um motivador grande, um motivo grande. Existe algo um pouco distinto na parte dos enterprises, é que os enterprises principalmente são atacados por gente que quer fazer um ponto, um protesto ideológico, um protesto contra o governo, um protesto contra alguma regra, alguma coisa que mudou. Nas eleições, por exemplo, do México, não foi esse ano passado, num determinado ano, o objetivo dos atacantes era o que? Derrubar o site onde eram apuradas as eleições, não o sistema eleitoral, mas onde eram divulgadas as eleições, para alegar que estava havendo fraude, que é uma maneira de você gerar distúrbio em função das eleições. Uma coisa que eles também é comum, continua sendo comum, e aqui nas estatísticas que são um pouquinho disfarçadas, é que muitas vezes o ataque de idosos é usado para distração. quem lembra do ataque contra a PSN em 2013, a Playstation Network, foi um ataque de DDoS, usou o Lizard Stresser, exatamente, foi a botnet Lizard Stresser, teve duas motivações, demonstração, existe aqui, fazer demo da sua botnet para poder alugar, e o outro motivo é distração para que eles bypassassem o sistema, enquanto o pessoal de segurança estava ocupado lá no War Room com o ataque de DDoS, para poder invadir e conseguir a base de dados de clientes da Sony. Existem outras motivações aqui que são extorsão, existe uma motivação aqui também que é a parte de extrusão de dados. Muitas vezes as pessoas geram um ataque de DNS, um ataque de DDoS, para poder passar dados para fora porque eles já estão dentro da sua rede, simplesmente querem distrair você para você não pagar atenção para o SIM lá, para o seu alerta que está dando lá. como a gente está no LACNIC a gente tem que falar de IPv6, em termos de estatística, nesse último ano específico a gente viu um crescimento de tráfego IPv6, só que, e é um negócio que não está muito bem explicado no relatório, os ISPs creem que a visibilidade deles de IPv6 está baixando. Na minha experiência, a maior parte dos ISPs coloca todos os equipamentos de rede hoje em dia são colocados IPv6 ready, algumas vezes eles não vão ter NetFlow habilitado, mas eles têm a capacidade de fazer NetFlow, então eles não teriam motivos para não estar fazendo telemetria de NetFlow. Uma coisa que também diminuiu foi o medo de DDoS, se você comparar a pesquisa de 2016 com a pesquisa de 2015, nos anos anteriores até, havia um medo maior de que houvesse um pico de ataques de DDoS com IPv6. eu vou ser sincero, eu não tive envolvido, o nosso engenheiro do Brasil também não teve envolvido, a gente não viu ataques sobre IPv6 na América Latina. Talvez o pessoal da RNP tenha visto que eles têm IPv6 há bastante tempo, mas não é um negócio comum, isso aí está baixando. Em termos de pico de tráfego, isso aqui é um pouco misleading, é um pouco, engana um pouco, quem respondeu a pesquisa, das pessoas que respondeu a pesquisa, eles reportaram que o pico de tráfego deles é de 6 Tera, isso aqui não é o tráfego total que a gente monitorou, é o pico de um respondente, de alguém que respondeu as perguntas. Para dados estatísticos do Atlas na América Latina, e novamente eu vou mencionar aqui, não temos estatísticas do ataque das Olimpíadas, se alguém quiser ter mais detalhes, até pode procurar a gente lá, a gente tem bastantes detalhes, só que não está no Atlas isso aí, se vocês olharem no portal do Digital Attack Map, que é o que o Google faz para mostrar a informação do Atlas para vocês, não vai estar mostrando o ataque das Olimpíadas. O maior ataque que a gente tem no Atlas foi de 254 giga, seguido dos outros países, foi a Argentina em 2016, de 108 giga, eu obrigatoriamente tenho que fazer a piada dos argentinos, é claro que eles são o segundo e a gente é o primeiro, Chile e Equador, o Equador ele está com uma quantidade de ataques razoáveis, vocês vão ver um pouco mais à frente, Colômbia e México, tradicionalmente o México não tem ataques muito grandes, há cerca de dois anos atrás o maior ataque que a gente tinha visto lá era cerca de 40 giga, me surpreendeu até um pouco quando eu baixei essa estatística do México. Em termos de média, e aí tem uma coisa que eu fiquei curioso também quando eu vi, o ataque médio está baixando de 2015 para 2016, mas isso é em função de duas coisas, nós estávamos com um desses provedores grandes sem estatística e a outra coisa, o volume de ataques pequenos, mais de 80% dos ataques na América Latina estão mostrando como ataques de menos 500 mega, certo? Então isso aí altera a média. Nesse ano já está um pouco maior, no primeiro quarto de 2017 eu tenho acesso a estatística e eu baixei, a gente está com cerca de 800 mega de média de ataque, de ataque médio. Em termos de pico, tivemos mais do que o dobro de estatística no Atlas. Vamos lembrar aqui, isso não está incluindo os ataques de março nem os ataques dos jogos de 2016, que foram de 540 gigas. um fator importante do Brasil desses ataques de 2016 é que o ataque de 540 gigas ele foi sustenado, ele foi mantido por mais de uma semana. O ataque que ninguém aqui ouviu falar, ele foi mantido por mais de uma semana. Se alguém tiver curiosidade, a gente até tem os gráficos com a informação do tipo de ataque. No primeiro trimestre de 2017, baixou novamente a média, a gente está em 152 gigas. Por questões óbvias, eu tive o cuidado de excluir o Brasil também e ter as mesmas estatísticas sem o Brasil. O Brasil é responsável por mais da metade dos ataques que a gente lista ou um terço dos ataques que a gente lista em Latam na América Latina. O ataque médio excluindo a América Latina é cerca de 1 giga em 2015, em 2016 baixou para 600 mega e no primeiro trimestre de 2017 está cerca de 500 mega. O ataque máximo que a gente viu fora do Brasil foi o da Argentina de 108 giga, esse foi um evento único e esse ano a gente teve ataques no máximo de 60 giga fora do Brasil. Em termos de distribuição de número de ataques número de ataques total do Brasil são cerca a gente teve 150 mil em 2016 tá uma coisa curiosa que esse ano foi o primeiro ano que no ano passado foi o primeiro ano na realidade que eu comecei a dar mais atenção a isso bermuda por exemplo está tendo 900 ataques um no ano não sei se alguém aqui conhece a bermuda é perto lá de Nova York é uma ilhazinha e eu descobri muitos dos ataques foram contra a vista print que é rosteado em bermuda que eu não sabia outros países que a gente já esperava Equador Colômbia e Argentina todos esses fazem sentido que eles tem uma quantidade grande de ataques Bolívia a gente não entende muito por que tem tanto ataque assim mas ele reporta bastante ataque todos esses ataques aqui são ataques volumétricos que eu estou falando não são ataques de aplicação lembra que isso é estatística do Atlas do nosso sistema que gerencia os Peakflow SP tem um gráfico faltando lá que é ataques maiores que 10 gigas tem que meu PowerPoint aparece em número total de ataques o Brasil está com cerca de 54% dos ataques dentro dos dos top 6 do mundo da América Latina em termos de breakout de ataque isso aqui é uma estatística todo sistema Peakflow SP que manda informação para a gente ele manda como ele detectou o ataque como é que ele detectou o ataque seja um flow de UDP um flow de fragmentação e etc não dá para fazer um mapeamento direto disso para que tipo de ataque foi por que se você tiver por exemplo um provedor um SP que tem um sistema nosso configurado para detectar só flow de UDP mas não flow de SSDP por exemplo ele vai reportar um flow de SSDP como um flow de UDP mas se você agregar aqui na prática a maior parte desses flows aqui são ataques amplificados esse UDP DNS SSDP NTP fragmentação de IP geralmente ataque amplificado se você gera um ataque NTP ele vai te gerar um pacote grande vários fragmentos grandes e um pacote final mas o breakdown aqui o normal que a gente vê aqui nesse breakdown continua sendo a maior parte dos ataques flows de UDP ou flows de SIM também é bastante grande que são ataques de flows são ataques volumétricos destinados a atingir a infraestrutura do provedor a gente está lá fora a gente tem uma mesa ali fora e a gente tem mais detalhes do que isso inclusive por país eu tentei sumarizar porque todos os anos pedem para eu diminuir a apresentação em termos de páginas alguém tem algum tipo de pergunta e uma coisa eu sou arquiteto de soluções na árvore eu só dei problema aqui não quer dizer que os problemas não tem a solução mas para que vocês tenham uma ideia esses ataques do Brasil das Olimpíadas eles foram totalmente limpos com a infraestrutura implantada no Brasil tiveram ataques simultâneos que foram limpos fora com o cloud com o sistema de cloud porém a infraestrutura toda do Brasil resolveu esses problemas por isso ninguém ouviu falar dos ataques alguma pergunta tem uma pergunta que enviou Fernando que ao parecer tem um problema e teve um problema com o chat me diz podem brindar informação sobre o tipo de ataques que detectaram sobre IPv6 são exatamente do mesmo tipo que os baseados em IPv4 olha os poucos ataques de IPv6 que eu sei que foram detectados foram na Ásia eu não tenho informação de que tipo de ataque foi a maior parte das vezes que a gente tem visto é que o pessoal tem falado em ataques de sim flow de coisas assim eu posso perguntar e mandar para o Gonti existe um problema de paridade de contramedidas então em teoria você tem um ponto não um ponto cego mas você tem um ponto fraco em termos de ataques de IPv4 existem mais maneiras de você se proteger do que ataques de IPv6 mas sinceramente a gente não vê ataques de IPv6 eu não vejo ataques de IPv6 eu posso perguntar e mandar depois para o Gonti e dar detalhes para ele muito obrigado e uma segunda pergunta diz veo que entre as preocupações de EGE e SP figuran host scanning podem brindar informação respecto de quão comuns ou frequentes são dichos ataques e que técnicas utilizam de host scanning o host scanning na realidade ele não se classifica como um ataque de DDoS para a gente o que acontece por exemplo a Mirai a Mirai ela atacou parte do código dela atacava o TR069 um protocolo de gerência e a maneira como ela fazia o scanning para tentar explorar isso derrubava os modems então eu sei que existem scans que são perniciosos pelo próprio scan não porque é um ataque de scan não existe um ataque de scan eu não vejo um ataque de scan o que acontece é que teve uma consequência inclusive isso é reportado acho que foi a Deutsche Telekom que foi vítima disso e foi um ataque de scan ao exploit da TR069 que é um protocolo de gerência que se usa para CPES mas não é algo não é nem classificado como ataque de dose normalmente então é a reação do dispositivo que causa a DNA exatamente o que aconteceu era um scan que eles estavam escaneando todos os ranges da DT por uma vulnerabilidade do TR069 isso é parte do código da Mirai uma das coisas da Mirai também é que aparentemente eles têm atualizado o código o exploit a capacidade de gerar ataques de RR por exemplo esse TR069 pode ter sido algo que eles acrescentaram não estava nas primeiras versões de Mirai os ataques de RR foi uma modificação que eles fizeram no código e atualizaram os bots então não é somente uma questão de eles terem feito coisas novas o host scan e etc eles estão atualizando eles continuam atualizando esse tipo de código aí outra pergunta boa tarde Júlio é Wilson Itaú acho que dado os números que você passou aí de aumento de volumetria exponencial a cada ano aí fica mais complicado você se basear só em mecanismos de mitigação on-premise e você precisa contratar tanto das operadoras de trânsito dos carriers quanto esses serviços de mitigação em cloud que a própria Arbor tem queria saber se você podia falar dos planos da Arbor em relação ao Arbor cloud questão de aumento dada essa multiplicação exponencial da volumetria qual os planos da Arbor para também o serviço estar preparado para conseguir acompanhar esse grande crescimento e também se tem planos de colocar uma infraestrutura de clinic center no Brasil para a gente não precisar ter o tráfego desviado lá para fora para poder voltar quando o INUS um serviço desse tudo que eu falo de roadmap os advogados mandam dizer com disclaimer então não garanto porém existe já já temos 2 teras de capacidade está crescendo isso ao longo desse ano para 4 teras incluindo um pop em São Paulo que eu sei tá o problema disso é roadmap então eu não posso me comprometer para isso senão os advogados me batem o que eu posso dizer como eu sou arquiteto de solução eu vou gerar o problema junto com a solução os ataques do lizard stress a grande parte dos ataques contra o Brasil nos jogos não posso usar olimpíadas também foram ataques não espurfiados foram ataques com IP origem dos próprios modems eu vou deixar para a criatividade de vocês imaginar o que acontece quando você manda um ataque de 500 giga contra amplificadores que podem dar um fator de amplificação de 10 mas não não eram espurfiados então existe o roadmap de já estamos em 2 tera agora em 2 tera agora esse summer né e ao final do ano a gente deve estar com 4 tera de capacidade de mitigação tá aí o Itaú vocês se quiserem a gente tem um roadmap mais longo termo dando todas as localidades inclusive onde vai ter isso aí tá mas sim é uma preocupação os ataques estão estão crescendo muito obrigada perfeito le damos um aplauso então a Julio por sua apresentação muitas graças a gente que vai ter